Oi gente, tudo bom? Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar como que foi a primavera, que foi a coisa muito linda nesse ano de 2016. Na verdade ainda está sendo, apesar da gente já estar na primeira semana do verão, a primavera ainda está acontecendo, as árvores ainda estão floridas e está muito bonito aqui, tudo pela cidade. Então eu queria compartilhar isso com vocês, esse tour de primavera. Eu espero que vocês gostem. E se você gostar, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau não, fica com tudo aí. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto